Vou fechar algumas coisas aqui que não vai precisar, tá bom? Vou ficar mais leve o computador, tá, galera? Estamos começando aqui há pouquinho, viu? E aí pediu aqui, pediu, né? Beleza, a gente pode começar a aula, todo mundo tranquilo, todo mundo bem Vambora? Temos aí 14 participantes, né? Vamos aí começar a nossa aula de hoje, beleza, gente? Bom Olhando aqui para o nosso... Que eu mandei para vocês, né? A gente está aqui em terceira aula Mas é a quarta, tá bom? Porque a gente já deu a aula de hoje A gente fez ela duas vezes, né? Então aqui é a nossa quarta aula E o que nós vamos tentar falar hoje Não sei se a gente vai conseguir terminar, tá bom? Vamos falar primeiro sobre a equação do primeiro grau Razão, proporção e regra de 3 Por que eu vou falar primeiro de equação do primeiro grau? Porque se eu não aprender a equação Eu não vou fazer nem proporção nem regra de 3, tá, gente? Então eu preciso falar sobre a equação para poder resolver aí Razão e proporção em regra de 3, beleza, gente? Então aqui eu vou usar muito hoje o material que eu mandei Mas eu não consigo fazer todos os exercícios, tá? Mas eu vou fazer alguns deles E deixar algum para vocês fazerem Porque se vocês não fizerem, tentarem fazer Vocês não vão conseguir na hora da prova resolver Tenho certeza disso Vocês têm que tentar algum, ter dúvida Aí qualquer dúvida vocês me mandam, tá bom? Então vamos falar agora de equação do primeiro grau Eu vou começar de um jeito simples aqui, ó Primeiro me explicando por que Que inventaram esse negócio de equação Do primeiro grau Vou fazer uma coisa, uma enquadragem aqui, ó Todo mundo me escutando, todo mundo me copiando Tranquilo? Vamos pôr aqui, ó Gente, o que inventaram, né? Equação do primeiro grau É simplesmente, é para a gente fazer conta Tá? É simplesmente aí, ó Inventaram isso aí para a gente descobrir Algum número, né? Então, por exemplo, aqui, ó Aqui eu coloquei um quadradinho Só para a gente poder entender O que é a equação do primeiro grau E a gente vai fazer alguns Alguns exercícios sobre isso Mas primeiro eu quero que vocês entendam, né? De onde nasceu a equação do primeiro grau? Nasceu disso aqui, ó Por exemplo, eu quero um número aqui, ó Que eu não sei qual que é Que somado com 9, ele é igual a 15, né? Então como que eu faço para achar esse número? Por isso eu vou colocar aqui, ó O X, tá? Aí aqui, ó Quando você acha o X Ah, colocaram letra no meio de número, né? Só espera aqui que o programa está meio lento Ah, colocaram letra aqui, né? É isso mesmo, ó Eu quero saber, né? Um número aqui que somado com 9 Dá 15, tá bom? Então poderia ser X Poderia ser A Poderia ser B C, D Qualquer letra, tá bom? Mas a gente sempre já coloca X, Z, Y, tá? Mas poderia ser A também Então simplesmente é isso, tá? Eu preciso achar aqui o número que Mais 9 vai dar 15 Esse número aqui Eu sei de cabeça que é 6, né? Se eu sumar 6 mais 9 É igual a 15 Tá bom? Então aqui, ó 6 mais 9 é 15 É igual a 15 Então a equação do primeiro grau é isso É quando eu tenho uma incógnita Que chama, né? Essa letra Que chama de incógnita O expoente dela aqui, ó O X ou A ou B É elevado a 1 Por isso que é a equação do primeiro grau No edital também pediu É a equação do segundo grau Que é quando é elevado ao quadrado Mas a gente não vai ver por enquanto, tá? Vamos ver só por enquanto O elevado a 1 Tá bom? Como todo o número elevado a 1 É igual a ele mesmo Então nisso aí nós temos aí A nossa Até agora, beleza? Vocês entenderam O que é equação? Aí o que a gente vai aprender aqui? Todo mundo entendeu o que é equação? Entendeu? Só que existe umas regras Por exemplo, aqui, ó Se eu pegar o número aqui É 2t de x Mais 8 Deixa eu pegar aqui, peraí Quando eu colocar o exemplo Os exercícios vão ficar mais fáceis, tá? Mais 15 É igual a 1 meio Só um minuto que faz tempo A gente querendo entrar Então galera, por exemplo Eu não vou fazer essa aqui agora, tá? Não vou fazer ela não Só quero mostrar pra vocês Por exemplo, que nessa de cima aqui Quando nós, essa de cima Eu consigo aqui Achar, né? Eu consigo achar aqui O x de cabeça Mas aqui, ó Eu já não consigo achar Então existe algumas regrinhas Que nós precisamos aprender Pra poder achar isso aqui Lembra? Porque o que eu disse pra vocês Foi o caminho certinho Da matemática, tá? É números decimais É fração Números naturais Porque a gente vai usar em tudo Tudo A gente vai começar a usar agora eles Beleza? Todo mundo tranquilo Em relação à equação Entendeu o que é? Só que vocês entendam O que é equação Beleza? Posso continuar? Professor Oi Talvez Quando a Tá montadinha assim Eu não tenho tanta dificuldade Mas quando é pra resolver um problema Aí eu embaraço toda Tá Eu coloquei aqui uns probleminhas também Pra gente resolver alguns, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar neles Tá bom? Aí tem aqui A gente vai resolver também E depois a gente vai chegar nos probleminhas Então Equação é isso, tá? Não tem nenhum problema Nesse, nenhum trauma O que eu quero que vocês entendam Algo também aqui, ó Por exemplo aqui, ó É X Mais X Tá? X Vezes X Preste muita atenção nisso aqui Isso aqui é importantíssimo X Menos X E X Dividido Por X Lembrando o que? Poderia ser qualquer número, tá? Qualquer letra, tá? Poderia ser X Poderia ser B Poderia ser A Aqui não pode, por exemplo Vamos colocar que se fosse Uma borracha, né? Aqui, ó Ó Uma borracha mais uma borracha Dá quantas borrachas? Ó Dá 2 Duas borrachas Dá 2X Então X mais X Eu tenho que somar aqui os coeficientes Quem é coeficiente? É o númerozinho que fica aqui, ó Quando não tem nada É 1, ó Tá bom? Quando não tem nada aqui do lado É como se tivesse 1X, beleza? Então quando eu vou somar X com X Eu somo os coeficientes Se eu tivesse aqui, ó É 2X mais 3X O que eu vou fazer? Eu vou repetir o X, ó O X repete Eu vou somar quem? Os coeficientes, ó 2 mais 3 é 5X Que nem eu falei de borracha, ó Duas borrachas Como se o X fosse borracha Duas borrachas mais 3 borrachas É igual a 5 borrachas Eu preciso muito que vocês entendam isso, tá? Por exemplo aqui, mais um É 8X mais 10X 8X mais 10X Só o programa aparecer aqui, ó 10X, né? Que vai dar quanto? Eu vou repetir o X, né? Ó, 8 mais 10 é 18X, tá bom? Então vocês têm que entender essa parte aqui Que é o primeiro que eu tô falando Por exemplo 8X mais 3Y Tem como somar? Não posso somar Porque aqui, ó É diferente, ó Aqui é laranja e aqui é limão Né? 8 laranja com 3 limão Então não tem como, tá bom? Então preciso muito que vocês entendam Essa aqui Quando é igual, né? A letra Vocês podem somá-las, tá? O que você vai fazer? Repetir a letra E somar os coeficientes Por enquanto, tranquilo? Posso continuar? Nenhuma dúvida? Então, por exemplo Aqui, se eu tivesse aqui Preciso muito que vocês entendam isso, né? É 3X mais 4X mais 2, né? Só isso aqui, ó Então aqui você pode somar só quem é igual Aqui eu somo o 3X e o 4X Então dá 7X, tá? Mais 2 O 2 eu não posso somar com X, não Tá? Só posso somar X com X Quem tiver X Beleza? Primeira parte é essa Vocês entenderam? Agora, no... Vamos falar do menos, né? Do menos, ó Vou falar do menos aqui Vou falar do menos Depois eu falo do vezes Menos é a mesma coisa, ó Por exemplo, 2X menos X, né? Lembra que aqui quando não tem nada é 1 Então 2 menos 1 vai dar X Tá bom? Mesma coisa do menos Vamos fazer um misturando menos com mais aqui, ó 5X mais 2X Menos 3X Preciso muito que vocês entendam isso, tá? Porque se não é hora de fazer a equaçãozinha Que a prova tudo vai se resumir nisso, gente Tá? Praticamente, ó 5, pessoal Eu sei que é tudo X, né? Então aqui o que eu somo Vou repetir o X e vou somar os outros Vou somar e diminuir, ó 5 mais 2, 7, né? Os coeficientes 7 menos 3, 4X Beleza? Posso continuar? Então tranquilo, né? Agora, gente Olha a diferença do vezes E do dividido, tá? Quando é vezes Vocês lembram que a gente fazia o seguinte, ó A gente A potência é da mesma base 2 Vezes 2 Aqui era tipo 2, né? Então aqui, ó O que é que eu faço? Tô falando agora desse aqui, ó Do vezes, tá bom? Eu vou deixar, né? Vou repetir a potência Vou expor aqui a base E vou somar os expoentes Aqui, né? Como se tivesse 1, né? Então aqui, ó 1 mais 2 dá 3 Vocês lembram disso? Aqui no X é o mesmo jeito, ó Potência é da mesma base, né? X, X Você vai deixar X, né? E aqui, ó Vai Somar os expoentes 1 mais 1 2, tá? Então X Vezes X Dá X ao quadrado Beleza? Tranquilo? Até agora? Alguma dúvida? Interessante aqui Por exemplo, ó 2X Mais 2 Eu posso somar? Não posso Certo? E 2X Vezes 2 Eu posso multiplicar? O que vocês acham? Aí eu vou fazer o mesmo jeito Eu vou repetir o X, tá? E somar aqui, ó Os coeficientes 2 vezes 2 4 Beleza? Gente, vocês estão tranquilos nisso? É uma coisa Que é fácil Mas tem que ter entendimento, tá? Por exemplo, aqui agora Eu vou fazer aqui, ó 4X Vezes 3X Então tem que lembrar o seguinte Quando for multiplicação É diferente, tá? Na soma, né? Fosse 4X mais 3X Aqui, ó Vou pegar aqui o mouse Deixa eu só colocar Quem tá entrando aqui Aqui, ó Se fosse soma Como que ficaria, né? Fosse soma aqui, ó Vamos fazer de conta que é soma, tá? Eu faria o quê? Repetiria o X E somaria o 4 mais 3, né? 4 mais 3 é igual a 7 Beleza? Mas já na multiplicação Eu vou multiplicar tudo, ó O 4 vezes o 3 Que dá 12, tá? O X vezes o X Que dá X ao quadrado No caso, isso aqui Já é a equação Do segundo grau Tranquilo? Dúvidas? Falem comigo Isso gera muita... Descutei Volta nessa vezes aí Por favor Nessa B aí Aqui, ó Na soma 2X Tô fazendo com números pequenos, tá, gente? E também tô falando com números inteiros Que pode ter número... É, fração também Números decimais, tá? 2X Mais 4X Vou fazer dos dois aqui, ó O que é que eu faço aqui, ó É como se fosse aqui, ó Duas... O X eu não sei Pode ser o que você quiser É alguma coisa que você não sabe o que é Pode ser laranja, limão, né? Do exemplo que eu dou Então você soma só os coeficientes Vai dar 6X Beleza? Na soma Ou na subtração 4X Menos 2X Vou colocar aquela canata Pra ficar o maior na frente, tá? Vou fazer do mesmo jeito Repetir o X Tá? E vou fazer aqui a diferença Como se tivesse 4 laranja Menos 2 laranja, ó 4 Menos 2 é igual a 2 Tá? Já na multiplicação, ó 2X Vezes 4X Aí você vai fazer a multiplicação de tudo Tá bom? Ó 2 vezes 4 8 O X vezes X É, ó Como eu falei É a mesma base, ó X vezes X, né? Você vai conservar a base E somar os expoentes Que dá 2 Então eu vou dar aqui, ó X vezes X Dá X ao quadrado Tá bom? É, como se é a equação do segundo grau Vocês nunca vão ter X ao cubo, né? Se tivesse 3X, ó Só pra vocês entenderem o negócio aqui, ó Se fosse 3X, né? Conserva a base E somar os expoentes, né? Ia dar X ao cubo Só que vocês não vão ter isso aqui Isso só tem até a equação do segundo grau Tá bom? Entendeu a... Vezes? Aqui, essa parte aqui, ó Você tem que multiplicar tudo E um detalhe também, por exemplo 4X, ó Mais 2 Eu não posso somar Mas 4X vezes 2 Aí eu posso multiplicar Tá bom? Ó, 4 vezes 2 8, né? O X aqui é como se tivesse 1 aqui, né? O X você só repete Tá bom? Você pode multiplicar quando tiver X Quando tiver X Na multiplicação Você multiplica os coeficientes Na soma Você não pode somar nem diminuir Beleza? Então, beleza Então, vamos lá Agora a divisão, né? Que tá faltando No caso, o resultado final da soma Seria esse mesmo 4X mais 2 Seria esse mesmo Claro que... Por exemplo, 4X Daqui a pouco eu vou ensinar, tá? 4X mais 2 Seria assim Teria uma equaçãozinha Que você vai ter que fazer o quê? Vamos só prestar atenção nisso aqui, ó Já vamos... Já vamos pegar isso aqui Aproveitar esse gancho Já vamos fazer isso aqui Antes de falar sobre divisão Tá? Que é quando eu faço Fazer o exercício Já fica mais fácil Tá aqui É igual a zero Então você vai ter que fazer o quê? Quando tem essa equação Gente, eu tenho que descobrir O valor de X aqui, ó Eu preciso... O que eu quero? Eu quero achar o valor de X Como que eu acho? Tem aqui o igual Qual que é o meu foco? Pra onde é que eu vou olhar? Pro igual Tá bom? Só que aqui, ó Do lado esquerdo aqui, ó Desse lado aqui Eu tenho que deixar só a letra Tá? E tenho que passar todos os números Pro lado de lá Todos os meus números Tenho que passar pro lado de lá Deixo aqui só a letra Desse lado esquerdo E todo o número do lado direito Quando esse número Passar pro lado direito O sinal que ele tiver aqui, ó Ele vai ao contrário Tá bom? Aqui, ó Vou dar esse exemplo aqui agora 4X, né? Tem que passar o 2 pra lá Que o X tem que ficar sozinho O 2 tá somando Tá mais 2 Vai passar pra lá o quê? Menos 2 Tá bom, gente? Aqui, ó Passei o 2 Porque quando passa pra lá Eu tenho que mudar o sinal Aqui agora, ó O 4 tá fazendo o quê com o X? 4X é como se tivesse um vezes aqui, ó 4 vezes X Ele tem que passar pra lá o quê? Ele tá multiplicando o X aqui, né? 4X, ó Ele passa pra lá Qual que é a diferença do... É, da multiplicação, a divisão? Ele passa dividindo Tá bom? Deixa eu só mudar esse sinal aqui, ó Pra gente não confundir Que como a gente não vai ter números inteiros, né? Fica mais fácil se eu mudar o sinal aqui Só para aqui um pouquinho Que eu vou melhorar esse sinal aqui pra gente, tá? Ó, aqui tá menos 2 Vamos voltar, ó Só mudar o sinal pra dar positivo Aqui tá menos 2 Que é o sinal de mais também Pera aí Aqui tá menos 2 Quando vai pra lá Ele vai mais 2, tá? Porque ele tem que mudar o sinal Aqui tá multiplicando Alguém pediu pra entrar? Não, né? Aqui tá multiplicando O 4 tá multiplicando o X Ele vai pra lá Dividindo Beleza? Então aqui vai ficar quanto? Se você simplificar, né? Vai ficar igual a 1 meio Tá bom? Aí aqui, ó O valor do meu X É 1 meio Beleza? Mas só pra vocês terem ideia Do que a gente vai fazer Daqui a pouco eu vou fazer Várias questões Nisso aqui Beleza? Eu sei que agora A gente já começa Uma parte mais Mais assim Difícilzinho, tá? Mas dá pra gente pegar Não é coisa de outro mundo, não Então falei dos 3 Falta só a divisão, né? Aqui, ó Divisão É a mesma base, ó X Dividido por X, ó Mesma base Conserva a base Né? E subtrave os expoentes Não é? Aqui é 1 E aqui também é 1 Porque não tem nada Não é assim? Então quanto que é 1 menos 1? Dá 0 Então todo mundo elevado a 0 é 1 Independente desse número Qual seja ele Então na divisão É a mesma coisa na multiplicação Tá bom? Eu vou dividir os coeficientes, né? E vou Quando for X de por X dá 1 Mas por exemplo Se fosse 2X Dividido por X Ó Então eu vou dividir os coeficientes Primeiro, ó 2 de por 1 2 X de por X dá 1, tá? 2 vezes 1 Né? Dá 2 Entenderam essa divisão aqui? Tranquilo? Por exemplo Que se fosse Vou fazer um maior Pra ficar mais fácil 4X Dividido por 2X Eu divido primeiro os coeficientes Eu separo Gente, não importa quem é X Tá bom? Não importa pra mim Aqui É... Quem é o X, tá? Só tô ensinando pra vocês Essa soma de polinômios aí Então, divido os coeficientes O que é coeficiente? É o número que tá do lado da letra Beleza? O coeficiente é o número que tá do lado da letra Então 4 de por 2 É 2 Né? E X de por X A gente aprendeu É 1, né? 2 vezes 1, né? Tá bom? Também vai dar 2 Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Vamos fazer umas aqui Que já fica mais fácil Pra vocês entenderem melhor Vou fazer algumas E as outras Vocês vão Vão tentando fazer, tá? Deixa eu ver se eu trago ela pra cá Se eu deixar ela aqui É... Deixa eu pegar ela por lá Acho que ele tá melhor pra gente Eu gosto mais de usar Aqui, ó Que eu posso usar vários pincelzinhos Né? Ó, rapidinho Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Beleza? Então aqui, ó Com isso, né? As equações Que são tomadas aqui X é igual a 7 Aqui não precisa fazer nada Certo? Beleza? Então essa aqui já tem o valor de X Qual que é a B? A B, ó B é igual Não vou pôr a letra não Só vou pôr aqui o número, tá? Ó Qual o valor de X? Ó 5 X É igual a 4 Beleza? Então como é que eu resolvo Essa equaçãozinha O 5 tá fazendo o quê aqui? Tá multiplicando Passa pra lá dividindo Então o X é igual 4 Sobre 5 Beleza? Sempre a regrinha O X tem que tá sozinho Do lado de cá Ou a letra, né? Tá vendo que tem P Tem M aqui, ó Tem Y Não importa a letra Tem que ficar sozinho Do lado de esquerdo Tem que passar pra lá, tá? Depois eu vou fazer isso aqui Vou ensinar vocês a tirar a prova Pra ver se vocês acertarem Então o valor de X aqui É 4 quintos Vou tirar a prova logo Se eu colocar no valor No lugar do X, ó Qual que é o valor do X Que eu achei, né? 4 quinto, ó 4 quinto É igual a 4 Tá vendo? No lugar do X Eu pus o valor que eu achei Se eu fizer aqui, ó 5 vezes 4, 20 20 por 5 dá 4 4 é igual a 4 Depois que você achar o valor Você pode tirar a prova Pra ver se você acertou Tá bom? Você coloca Oi Foi rápido Tá, vou voltar Foi mesmo Bem rápido Tá, vocês me seguram Senão vai direto Aqui vocês entenderam? Sim Aí eu quero tirar a prova Lá tem a A, B A, B, C e D Tá lá as respostas Aí pra eu saber se eu acertei Eu posso tirar a prova O X, né? Isso aqui Né? Então no lugar do X Eu ponho ele, ó Pus o valor do X aqui Tá vendo? Esse aqui é o meu valor do X No lugar da equação Aí aqui, ó 5 vezes 4 dá 20 Sobre 5 Que é igual a 4 Né? 20 sobre 5 dá 4 Então 4 é igual a 4 Então a minha equação tá certa É como tirar a prova, entendeu? Pegaram? Se você tiver dúvida Se tá certo ou não Você tira a prova Vocês tiraram Quer tirar print? Eu não deixei vocês tiraram Deixa eu apagar a saúde de baixo aqui Não, vou deixar tudo aqui Só apagar as letras aqui Pegaram, gente? Pode falar Vocês sabem disso, ó É porque aqui eu tirei a prova Esse tava certo Deixa eu fazer Acho que conforme for avaliando A gente vai pegando melhor Deixa eu pegar Deixa eu fazer a prova Desse E aqui depois Que fica mais fácil pra gente Beleza? Deixa eu apagar aqui então Rapidinho pra gente fazer a outra Gente, não é difícil Só tem que saber, ó A C, ó Deixa eu fazer aqui embaixo Aqui que eu já faço muito A X Mais 1 Isso dá pra fazer de cabeça, né? Ó, qual o número somado Mais 1 dá 8? Eu sei que é 7, né? Usando a regrinha Quando não tiver jeito De fazer de cabeça X é igual X tem que ficar sozinho 8 menos 1 X é igual A 7 Tá? Se eu pôr no lugar aqui Ó, 7 mais 1 Igual a 8 Beleza? Tranquilo? Ó, X menos 5 É igual a 7 Né? Aqui, ó Dá pra fazer de cabeça Eu sei que é 12 Mas o que eu faço Usando a regrinha? Eu gosto de fazer a regrinha, né? O 5 tá pra cá Tá menos 5 Vai pro outro lado do igual O igual é a nossa Nossa ponte, viu? Vai pro outro lado do igual Tem que dar o sinal Tá? Então, X é igual X tem que ficar sozinho É igual cêntrico aqui, né? É, gosta de ficar sozinho Não gosta de ninguém, né? Então, 5 vai pra lá Ó, mais 5 Então, nosso X é igual a 12 Viu, gente? De jeito que é facinho Ó a E aqui, ó Ó, 2M Menos 4 É igual a 7 Vou pôr a letra aqui Só pra vocês não Se quiser tirar print Isso aqui é a E Mas eu apago e começo a fazer Gente, agora, professor Que acabou minha vida, né? Porque aqui é um M Não importa a letra, tá? Aqui vamos usar a regrinha De cabeça eu não sei Né? O número aqui, né? Acho que vai dar 5 Se eu fizesse de cabeça Dá 10 Menos... Não dá 5 Não dá... Eu não sei, ó Nem eu sei de cabeça Então, vamos fazer aqui, ó Eu vou passar pra lá Primeiro aqui, ó Quem tiver com mais ou menos Tá? Vou passar pra lá Pra passar pra lá Que eu falo É colocar pra depois Do igual que é a nossa ponte, ó Então, 2M 2M é igual a 7 Mais 4, tá? 2M Deixa eu pôr mais cima aqui 2M É igual... 7 mais 4 é 11, né? M é igual... Ó o 2 Vai ter que passar pra lá Porque a letra tem que ficar sozinha Só que ele tá fazendo o quê aqui, ó? Quando não tem nenhum símbolo Que tá pertinho É multiplicação Então, passa pra lá Dividindo Então, é 11 Dividido por 2 Que é igual A 5,5 Tá bom? Se eu... Ó, agora Entenderam essa aí? Entenderam? Então, troca Muda o sinal Inverte Toda vez que você pula a ponte Não é falar assim Toda vez que você pula a ponte Tem que dar o sinal Se for mais, vai menos Se for dividido Vai multiplicando Se for multiplicando Vai dividido Se for mais, vai dar menos Se for dividido Vai multiplicando Isso Se for... É De repente eu dou um exemplo de potência Que eu acho que não tem nenhum aqui, não Aí aqui, ó Presta atenção nisso aqui Se você quer tirar a prova Lembra que eu falei da prova? Você vem aqui no lugar do 1M Você coloca o valor que você achou 2,5 5,5 Gente, só porque às vezes é meio lento aqui O meu negócio, tá? É igual a 7 Tá bom? Ó, 2 vezes 5,5 dá 11, né? Precisa fazer que dá 11 Menos 4 É igual a 7 Ó, 11 menos 4 dá 7, né? 7 é igual a 7 Sempre vai dar igual Dos dois lados aqui, ó Tá bom? Entenderam o que quer tirar a prova? Tranquilo? Tranquilo Beleza Ah, professor Quando o senhor falou Que entre a ponte E os dois números Têm que estar no mesmo Eu agora entendi Ah, é? É, o valor aqui, ó Dos dois lados tem que ser igual Porque se aqui desse 4 Então o nosso M aqui estava errado Entenderam? Aqui, ó Se eu fizer aqui, ó Qual o valor de 7, né? Se der aqui Se do lado de cá não der 7 também Eu vou mudar aqui, ó Ó, 7 mais 1 dá 8 Então aqui, ó Assim, ó Só pra vocês entenderem Vê, ó Aqui é 7 Ó, 7 mais 1 dá 8 É igual a 8, tá vendo? Se não der igual aqui, ó Aqui tem que dar 4 Que é igual a 4 Sempre tem que dar igual Dos dois lados Pra tá certo Beleza? Eu aprendi isso há muito tempo Com aula, né? E eu sei as dificuldades De todo mundo, né? Então assim É a dificuldade normal Todo mundo tem essa dificuldade Mesmo de aprender matemática Porque às vezes É ensinado errado O grande problema da matemática Tá no sexto ano, gente Tá bom? Não é em segundo grau, não O povo não sabe fazer isso aqui Que eu tô fazendo pra vocês Aí fica difícil Ó, é, Fê Vocês vão aprender matemática Pro resto da vida de vocês Pra onde vocês precisarem, tá? E com essa base Você faz qualquer conta Claro que tem alguns Bem mais complexos Ó, aqui, ó Ó, que legal Ó, eu não sei quem que é O P, tá vendo? A letra não importa, né? O que que eu vou fazer? Ó, a regrinha, ó Vou passar pra lá Quem tá sozinho, ó O 4 tá aqui, né? Pula o aponte, ó Menos 5 Eu tô falando assim Pra ficar mais Entender, tá? Não que eu esteja menosprezando, né? Menos 5 Vai pra lá o quê? Mais 5, tá? Que eu achei interessante Deixa eu ver se tem alguém Querendo entrar Já tá fazendo barulho Mas não é ninguém Até aqui Pera aí Ó, viu aqui, ó Menos 5 Pulou pra lá Ficou 5 Então P sobre 2, ó É igual a 9 Beleza? Aqui, ó Olha que interessante, gente Olha que massa O que que o 2 tá fazendo aqui? Não tá dividindo? Tá vendo? Não tá 2P Tá P de 2 Ele vai pra lá o quê? Vai pra lá pra onde? Vai pra lá multiplicando Ó, vai P É igual a 9 Vezes 2 P é igual a 18 Beleza? Pegar isso aqui, ó Isso que eu queria mostrar pra vocês, ó Que ele vai pra lá, né? Ele vai multiplicando, ó Porque ele tá dividindo O que ele tá fazendo aqui Quando ele passa pro outro lado Obrigatoriamente Ele tem que ir Mudando o sinal dele A função que ele faz aqui Ele faz aqui ao contrário Tá beleza? Se eu tirar a prova Vamos tirar a prova pra ver Eu quero tirar a prova pra vocês verem Quem é o P É 18, ó 18 Dividido por 2 Deu certo, professor? Tirei a prova Aprendi Tirei a prova Tirou? Ó, 18 menos 2 dá 9, né? 9 menos 5 Dá 4 5 Olha aqui, ó 4 é igual a 4 4, 4 Aprendi Ô, Vânia Seu telefone tá ligado em que mesmo aí? Na Globo Beleza, gente? Tranquilo? Então, beleza Vocês querem deixar as outras duas pra vocês fazerem? Aqui, ó Deixa eu fazer só a G aqui Vocês tentam fazer isso aqui É aqui, ó Não, eu vou ter que fazer Vocês querem que eu faça essas duas aqui? Eu quero Eu tô tentando resolver essa G aqui Mas quero ver se tá certo Tá bom Fazer as duas aqui pra gente ficar Tá? Mas as outras não tem Eu acho que não dá tempo de fazer tudo não, tá, gente? Desculpa, mas é porque realmente Eu passo muita questão, né? Mas eu quero que vocês tentem fazer também Acho interessante esse método aqui que a gente usa, tá? Ó, veja bem aqui Aí a gente não fez nenhum assim, ó Tá vendo que tem X dos dois lados? Tem aqui e tem aqui, não tem? Então o que a gente tem que fazer? Todo X tem que vir pra cá E quem é número vai pra lá Beleza? Então aqui, ó Tem que trazer esses dois pra cá 3X Vou repetir o 3X Aqui ele já tá do lado de cada água Igual Aí tá mais 2 Quando não tem sinal Aqui é mais Tá bom? Então aqui vai vir pro lado de cá Se ele tá mais, ele vem o quê? Vem menos 2 Pegaram? Beleza? Agora aqui o 5, ó Tá mais 5 5 eu tenho que passar o número pra lá É letra aqui E número pra lá Tá mais 5, vai menos 5 Que dá menos 1, né? Então vai menos 5 Gente, isso aqui, ó Dá um número É... Dá um número inteiro, né? Que não vai cair na prova Mas aí vocês não precisam se preocupar com isso, não A gente já vai achar o valor aqui já do... Do X, né? Olha, presta atenção aqui agora Naquilo que eu expliquei Você tem que saber, ó Quando é menos Eu vou só fazer o menos do coeficiente Repetir o X, ó 3 menos 2 dá 1, né? Só que como é 1 Eu não preciso colocar um X Eu põe só X, tá? Aqui, como é número negativo Gente, vai dar menos 6 Mas não preocupa Só vê o resultado, tá? Eu não vou explicar o número inteiro Vi até o professor do Gran Curso Inclusive eu faço Fazer umas aulas pra eles também lá Mas eu vou fazer aula em PDF Aí ele tava fazendo Questões de números inteiros Geometria Coisas que não tem no edital, tá? Se alguém tiver fazendo o do Gran Curso aí Não tá no edital Tá no edital Esse aqui, por exemplo Esse aqui, ó Número negativo não tem no edital Então seria Se mais iguais Quais são os sinais e soma? É isso? A regra? É Mas aí eu gosto de falar assim Quando é menos É como se você estivesse devendo Tá? Você deve 1 e deve 5 Você vai ficar devendo quando? Ficar devendo menos 6, tá bom? Mas como não vai cair Toda vez que você for trabalhar Com número negativo Você pensa como dívida Como conta lá no banco Que você tem que Que você tá no limite Entendeu? Você já tá 5 no limite Pegou mais 1 Vai ficar menos 6 Beleza? Alguém acertou esse aqui? Se eu colocar aqui no lugar Eu não vou tirar a prova desse Não que é grandão, tá? Agora vamos fazer esse aqui, ó Vou fazer aqui embaixo Dessa aqui já, tá? Todos entenderem essa aqui? Posso continuar? Posso seguir Aqui, ó Y Presta atenção Mais Não tem um parênteses aqui, ó Não tem como eu somar o parênteses Porque o 2 Tá multiplicando os 2 Não tem como eu somar o Y com 2 E o 2 multiplica o Y E multiplica o 2, né? O pessoal fala de chuveirinho, né? 2 vezes Y, ó 2Y Tá, tô multiplicando aqui, ó Esse meu isso parece um 4, né? Minha letra é feia mesmo, gente Não esquenta não 2 vezes Y Das 2Y, né? Agora aqui é jogo de sinal Esses dois aqui, gente Só pra gente poder Não deveria nem colocar Porque realmente eu não tinha bicho Que dá negativo, né? Mas vamos pôr aqui Mais com menos dá menos 2 vezes 2 dá 4 Preocupa com esse sinal aqui não Porque senão Não é pra cair assim, né? Tá bom? Mas eu vou explicar Porque se cair, ó Por exemplo aqui, ó Vocês entendem o que eu fiz? Multipliquei o 2 vezes Y, né? E o 2 vezes menos 2 Como tem sinal mais e menos, né? Só a regra de sinal lá Só pra gente poder Não perder esse tempo Pior que não vai cair No meu negativo Não vou explicar a regra de sinal não Só fica assim Pensando nisso mesmo, tá? Então aqui, ó Aí fiz aqui minha continha, tá? Vou deixar tudo que é Y lá de cá Ó Vou tentar fazer mais assim, ó Mais Y O 4 vou passar pra lá, tá? Esse Y aqui, ó Tá vendo que tá positivo? Vou passar pra cá Antes do igual Como negativo, né? Tá? Menos Y Tá? É igual Menos 1 Deixa eu só ver se alguém tá entrando Menos 1 O 4 aqui, ó Tá menos 4 Vai pra lá Quando eu falo vai pra lá É pra lá o igual, tá? Mais 4 Beleza? Ó, vou fazer aqui o joguinho Agora, ó É como se quando não tem nada É como se tivesse 1 aqui no expoente, tá bom? Que como tem, ó 1 mais 2 3 menos 1 dá 2, tá? Eu vou repetir o Y Tá bom? Repetir o Y 1 mais 4 dá 3 Tá bom? Eu tenho 1 negativo, tá? É porque aqui tem transnúmero negativo Menos 1 mais 4 Ou 4 menos 1 Se quiser inverter, né? Dá 3, tá? E aqui tá multiplicando O 2 O 2 tá multiplicando o Y Passa pra lá dividindo, tá? Que vai dar, então Nosso Y Sujou aqui Peraí Só pra poder se tirar o print, né? Esse programa tem hora que dá uma travada O Y É igual A 3 Sobre 2 Aqui Não, ó Tá menos 4 aqui, não tá? Passou pra cá, mais 4 Então, menos ou mais 4 Fica menos 3, não? É Mais ou menos? Não Quando você faz conta de menos e mais Numas inteiras Professor, isso eu faço assim, ó Sinais diferentes Pega o sinal do bairro e subtraio Não é isso, não? Alguns professores usam esse termo Você pode fazer isso, tá? Mas eu não gosto, não Eu gosto de fazer o seguinte, ó Presta atenção no que eu falo Vocês não erram nunca mais, tá bom? Porque se você passar isso aqui, ó Por exemplo Só pra você ter, ó Menos 1 Menos 2 Mais 3 Menos 4 Mais 2, né? Se você tiver uma conta assim Como é que você vai fazer? Esse negócio de Conserva o sinal do maior e soma, né? Então eu gosto de falar assim, ó Quando tiver um menos na frente É o que você deve O mais na frente é o que você tem Você pega o que você deve Você deve 1 E tem 4 Vai ficar com quanto? Beleza? Um 3 Um 3 Só faça isso Tem número negativo Sei lá Que prova É problema Que é A gente viu aí, pessoal Que viu aquela banca de ontem Aquela quadriques Que é um lixo, né? Viu como é que é Eles fazem o que eles querem, né? Colocam o que quer na prova Às vezes o recurso nem entra Mas apesar que quando não tem No edital É fácil derrubar Não consegue derrubar questões Se está certo ou errado Aí não der 1 Mas quando não tem no edital Consegue Como não tem no edital Números inteiros Não deve cair isso Então aqui, ó Você só pensa assim Mais, né? Para fazer a espontinha assim Você deve 1 E tem 4 Você vai ficar com quanto? Com 3 Tem menos na frente Você deve Beleza? Tranquilo, gente Tirou o plinche Fechou? Bora agora Fritar o cérebro de vocês Um pouquinho, né? Mas só um pouquinho Só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho Isso, vamos tirar isso aqui Acho que assim fica melhor, né? A gente faz algumas questões Que está na Na poste que está Os resultados, né, gente? De todos, tá? Vocês podem conferir Que está igual Eu quero pegar essa aqui Que vocês realmente Vou fazer umas 3, tá? Para vocês aqui Para a gente poder Que é o grande problema Da matemática Se chama Algo deu errado aqui Peraí Vou só fechar aqui E abrir de novo Deixa eu ver se vai Para adotar Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu abrir aqui Depois, enquanto ele volta Deixa eu ver se ele voltou já Se não voltou Eu vou fazer ali Ah, aqui voltou Gente, o grande problema Da matemática É a interpretação Tá bom? Então aqui, ó Vou fazer essas 2, 3 e 4, tá? Aí as outras E você E as 5 As outras vocês tentam fazer Beleza, gente? Combinado? Ó, lê comigo aqui, ó Essa aqui está fácil Carlos comprou 3 televisores Por 2.700 Quanto custou cada um? Aqui você consegue fazer, né? Só que ela ficaria assim, ó 3 televisores 3 televisores O televisor Eu vou chamar de X É igual A 2.700 Né? Não é isso que eu estou lendo? Você vai transcrever Para a letra O número que você está lendo aqui, ó Carlos comprou 3 televisores Então 3X é igual a 2.700, tá? Quanto custa cada um? O X está aqui multiplicando 3, né? Passa para lá o quê? Passa dividindo, né? X é igual 2.700 Dividido por 3, né? Não vou fazer Mas a gente sabe que dá 900, tá? 27 por 3 dá 9 E eu acrescento os 2.0 Tá? Aqui, essa 2 aqui, ó Você faria sem nem saber É... Sobre equação, né? Concorda? Se comprou 3 por 2.700 É só dividir 2.700 por 3 Beleza? Tranquilo, gente? Vocês estão aí? Sim Estão vivos? Eu fiz a equação e deu certo Beleza Não é... Muita coisa de equação Vocês têm que fazer de cabeça Agora aqui, ó Olha que legal Vamos pensar comigo aqui, ó Se a metade de um número Subtrairmos 7 Obteremos 2 Qual é esse número? Aí começa aqueles textos, né? Bom Que número que é? Eu não sei Então eu vou pôr aqui, ó X Ó X Se a metade de um número Como é que é a metade de um número? É X sobre 2 X sobre 2 Tá vendo aqui, ó Eu tô colocando a letra A 7 aqui, ó Se da metade de um número Subtrairmos 7 O que é subtrair, ó Menos 7 É igual Obteremos 2 Tá vendo aqui, ó Eu li E transcrevi, ó Se a metade de um número Metade de um número Eu não sei que número é esse Não tem X sobre 2 Menos 7 É igual a 2 Fechou, gente Tá? Essa parte aqui realmente É a que eu entendo que Que é mais difícil É você passar pra número Mas você vai lendo em seguida, ó Se a metade de um número Subtrairmos 7 Tem 2 Então aqui, ó X sobre 2 Vou usar a regrinha, né? X sobre 2 É igual 2 O 7 O 7 tá aqui Menos 7, né? Vai pra lá Mais 7 Tá bom? Ó X sobre 2 Aí aqui é só aquilo Que eu já ensinei É igual a 9 O X tem que ficar sozinho, né? O 2 tá fazendo o que com o X? Você sempre faz essa pergunta Ela tá dividindo Então ele vai pra lá Multiplicando Então 9 vezes 2, né? X é igual A 18 Pegaram? Sim Sim Beleza Tirou o print? Tira aí Depois também Se quiser tirar depois, né? Então bora lá Eu quero só pra vocês verem Sobre essa interpretação, tá gente? Que é muito, muito importante Pra gente Eu acho que essa aula Vai ser mais importante Eu não sei se a gente consegue Terminá-la hoje, tá? Mas é importantíssimo Ó Ó Ó Vamos ler aqui, ó Se Vou ler e já vou escrevendo Você vai fazendo isso, ó Se ao triplo do número De canetas Eu não sei esse número, né? Então o que? O que é o triplo? 3X Tá vendo? Eu tô lendo e já tô escrevendo Se o triplo De um número da caneta que eu possuo 3X Somar mais 2 Eu obtenho 23 Tá vendo? Com o jeito que Essas não é difícil Tá vendo? Você vai lendo e vai colocando as letras, ó Se é o triplo de um número de canetas Que eu possuo Eu não sei esse número, né? Quantidade de canetas, né? Então 3X mais 2 É igual a 23 Quantas canetas eu tenho? Tá vendo? Pegaram aqui? Então agora é só que você fazer Aquilo que eu ensinei das regrinhas, né? Então 3X O 2 tem que ir pra lá, né? Que tá mais aqui, ó Ele vai pra lá diminuindo Menos 2, né? Então 3X Isso aqui é um X, tá gente? Eu vou Só arrumar aqui, ó Isso aqui é um X Essa mesa digital aqui Às vezes vai ficar ruim pra escrever 23 menos 2 É 21 O 3 tá fazendo o quê? Tá multiplicando o X Vai passar pra lá o quê? Dividindo Tá? 21 Quilo por 3 Então cada caneta custa quanto? 7 reais 7, né? Beleza? Geralmente, gente Vai vir isso O triplo, o dobro, né? A metade Um quinto, né? Eu vou fazer até a 6, tá? Porque a 6 tem um negócio legal aqui também Pra gente ver Pegaram essa? Posso passar? Então beleza Ótimo Ó o que é a pedi agora, ó Módulo rápido aí, ó Se é o dobro de um número pensado por mim Ó, o dobro de um número Quem que é o dobro de um número? 2X Tá vendo? Que é você lendo Você consegue já Você vai lendo Já vai escrevendo Se o dobro de um número pensado por mim Somarmos 3 É igual a 13, ó Nossa Tranquilo, né? Então 2X É igual a 13 menos 3, né? Passou o 3 Vai ficar 10 aqui, né? Então o X é igual 10 de por 2 Dá igual a 5 Tranquilo? Essa aqui é a 6 Eu vou montar Mas eu não vou fazer, tá? Vou deixar pra vocês fazerem ela aí Só vou apagar aqui Passou a apagar? Só vou montar ela aqui pra vocês Mas eu não vou responder ela não Eu vou passar pra outro assunto Na hora apaga Às vezes Beleza Ó Se dá metade da sua idade O que que é metade? Já falei Então vai cair o quê? O dobro, a metade 3X 3 vezes mais O quinto, né? Ó, se é a metade da sua idade Então metade é X Sobre 2 X sobre 2 Vamos lendo e colocando Tirarmos De sua idade Tirarmos a terça parte dela Então vezes Ó, 1 terço Deve tirar a terça parte Pra saber 1 terço Eu multiplico aqui, ó É igual a 6 Entenderam aqui, ó? Se dá metade da sua idade Tirarmos a terça parte Pra saber A terça parte Lembra que a gente fez Na tração, né? A terça parte de alguma coisa É O que que eu faço? O que que eu faço aqui, ó? Eu multiplico por 1 terço Tá bom? Aqui vocês conseguem fazer? Eu preciso fazer 1 Gente Multiplica com a X Vezes 1, X 2 vezes 3 Isso aí eu tô fazendo Vocês não responderam? É igual a 6, né? Tá bom? O 6 tá dividindo Passa multiplicando Tá bom? Aqui, ó 6 Vezes 6 Igual a 36 Beleza? Então, galera É isso aí Quando cair texto, tá? Só quero mostrar só mais Uma coisa pra vocês aqui Mas eu não vou fazer também Mas aí vocês Qualquer coisa Vocês me mandam No privado, né? Alguém quer perguntar uma coisa? Acho que eu vou fazer uma aqui, ó X sobre 2 Mais X Sobre 3 É igual A 2 Gente, ó O mesmo jeito que vocês viram Números decimais Números fracionais É tudo a mesma regra Tá bom? Vocês conseguem fazer isso aqui? Alguém dá conta de fazer isso aqui? Pra gente encerrar e mudar de assunto? Então, esse aqui, ó No caso, ficaria 2x, né? Isso que o senhor mostrou ali X mais x 2x Só de baixo que eu não dei conta É isso Isso que eu quero mostrar pra vocês Ele pensou de fração Ia tirar Tipo, c mais Ia tirar o mc Precisaria? Isso Quando tiver fração A gente tem que olhar Mesma coisa Pro denominador Tá bom? É diferente Se vai tirar o mc de 2 e de 3 Que dá 6 Tá bom? Vou fazer Pelo de cima Esse aqui já é mais complicado Mas eu tenho que ensinar pra vocês Tá bom? Você vai fazer a mesma coisa Sem preocupar com o x Vai fazer as contas normal De fração Tá? Seja por 2, 3 3 vezes x Quanto que é 3 vezes x? 3x Tá? Aqui, ó Divide pelo de baixo Divide pelo de cima Seja por 3, 2 2 vezes x 2x Né? Como aqui é igual agora Tá vendo? Eu posso somar Não posso? Como eu posso somar aqui Vai ficar o quê? 5x, né? Vou repetir o denominador Sobre 6 Tá bom? Aí o que vocês vão fazer aqui, né? Vai pegar primeiro Que tá dividindo Aqui não tá dividindo Vai passar pra lá multiplicando 5x Aí voltou ao normal Dá 6 vezes 2 Dá 12 E agora aqui Tá multiplicando Passa dividindo Só passar ao contrário 12 sobre 5 Tá bom? Já é um modelo Mais difícil Tá bom? Vocês devem tirar a print aí Então o que você vai ter que lembrar Quando tiver Fração, né? Tem que tirar o mc Você não pode somar aqui, ó Aqui, por exemplo X Sobre 5 Mais X sobre 2 Você não pode somar Tá bom? Mesma regra da fração Tem que tirar o mc Agora se fosse X Vezes Né? Não sei se eu falo sobre isso Mas vou deixar aqui, ó Sobre X Sobre 2 A multiplicação você pode, tá? Fazer direto Igual a fração Multiplica do numerador X vezes X Dá X ao quadrado Que eu já expliquei, né? E 5 vezes 2 Dá 10 Tá bom? Eu acredito que não vai cair isso Para vocês assim Mas Depois a gente vai aprender A fazer também A equação de segundo grau Beleza, galera? Então vamos encerrando, né? Tirar o print aí Essa parte de equação O básico é isso Tá bom? Vocês vão ver a equação De tudo Tudo Você vai fazer a regra de 3 Proporção Tudo vai ter equação Na sua vida Tá bom? Só para vocês entenderem também Por exemplo Se eu tiver aqui, ó Vou criar uns números aqui, ó 0,5X Mais 0,8 É igual a 1,3 Tá vendo? Tudo que a gente aprendeu até hoje É para isso A gente vai usar qualquer conta Que cara Quem é o X? Eu vou fazer igualzinho, ó Números decimais 0,5X É igual 1,3 Menos 0,8 É 0 Que é 1 vírgula, tá? 1,5X É igual 1,3 menos 8 Dá 0,5, né? 0,5 A de ser a subtração Só colocar a vírgula De base de vírgula, tá? Aqui tá multiplicando Passa pra lá Dividindo Então X É igual 0 0,5 Dividido 0,5 O mesmo número dividido Pelo mesmo número Dá 1 Tá bom? Então, galera É isso que eu quero Deixar pra vocês É a equação de segundo grau Que pode cair Como fração Como decimais Ou como números naturais De qualquer maneira Que cair Vocês conseguem fazer Vocês já sabem fazer As contas com decimais Tá bom? Beleza? Vamos seguir? Alguma pergunta sobre isso? Professor Ah, mas só a questão 7 aí Só não fez Só fez de todos Só não fez o número 7 Eu acho que tem mais lá também Que eu não fiz, tá? Aqui, ó Pensei no número Deixa eu ver Cadê o sinal? Pensei no número X Adicionei 6 Mais... Opa Não tô vendo o sinalzinho Da borracha Acho que achou Voltou Não tá aparecendo Deixa eu fazer Do lado de lá Ah, apareceu e voltou Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer aqui, ó Pera aí Só um minuto, tá? Tem hora que esse negócio Dá um piripaque Vamos por aqui Ó Pensei no número X Eu não sei que número é Né? Adicionei 6 Mais 6 O resultado obtido Multipliquei Por 3 Eu sei o resultado? Não sei Então é... Pera aí Até agora eu Pensei no número Adicionei 6 Mais 6 Ah, o resultado obtido Multipliquei por 3 Então pera aí Vamos voltar aqui Só um minuto Agora que eu entendi também Só voltar aqui Opções Borracha Aqui é mais demorado? Tá, gente? Pensei no número X Adicionei 6 Mais 6 O resultado obtido Multipliquei por 3 Obtendo 60 Tá bom? Tem que realmente Esses textinhos É pensamento Você viu que até o mês Estava perdido aqui Aí você vai vendo Pensei no número X Adicionei 6 O resultado dele Multipliquei por 3 E o valor é 60, tá? É só multiplicar o 3 aqui dentro 3 por X 3 por 6 E vai calcular Tranquilo? Vou deixar aqui Vou deixar aqui Que eu quero falar outra coisa Para vocês agora Entendeu, Fê? Quem me perguntou aí? Aí tem mais Eu vou ter mais aqui Tá, eu não vou fazer Deixar vocês quebrarem a cabeça Um pouquinho E aqui tem os resultados Tá bom? Gente Vamos entrar no assunto aqui Deixa eu ver se eu consigo Para aquele negócio Para eu poder mostrar Um negócio para vocês Se chama Se já está aparecendo Ponteiro Se não, eu vou fechar aqui Aí já está aparecendo Se não, fica ruim Para mim É Razão Tá? O que é razão? Você já ouviu falar de razão? Quem já ouviu falar? Então terminamos a equação Tá? Vamos começar a falar Sobre razão agora Razão, proporção Gente, isso é um pé, né? O pessoal acha dificílimo Mas é tudo regrinha, tá? Então a gente tem o quê? O que é razão? Razão Toda vez que você pensar em razão O que você vai lembrar? Você vai associar com divisão Tá? Pensou em razão Pensou em divisão Vamos colocar aqui A gente tivesse aqui Assistindo a aula 20 mulheres E 10 homens Tá? Nossa aula aqui ao vivo Vamos fazer de conta disso, né? Então qual que é a razão Sempre vai ter isso, tá? Qual que é a razão de mulheres Para homens? O que falar primeiro Vem em cima do numerador Razão de mulher para homem 20 sobre 10 Tá bom? Vai cortar o zero, né? Então aqui, ó Essa é a razão De 2 para 1 Cada duas mulheres tem Um homem, né? Se perguntar a razão De homem para mulher É só você colocar o contrário Quem falar primeiro Tá em cima 1 para 2, né? Então para cada homem Tem duas mulheres, né? Se dividir aqui É da 0,5 Não precisa dividir, não Então falou razão Você vai lembrar de quê? De divisão Só isso que eu quero Vocês entenderem por enquanto Beleza? Então tranquilo, né? Então aqui, ó Deixa eu pegar aqui Aqui, ó Carolina tem Ó, vamos ver aqui, ó Tô questionado Mas essa aqui eu não vou fazer Vou fazer só um pouquinho aqui O resto vocês vão Tentar fazer, tá bom? Tem aqui os respostos, ó Carolina tem 7 anos Sua mãe tem 35 Determine a razão entre a idade Aí aqui que você tem que estar esperto, ó Quem tá na frente aqui, ó Quem vem primeiro É em cima, tá? 7 Quem vem embaixo Quem vem depois é embaixo A mãe tem 35 Pronto, gente Só isso Pegaram? Tranquilo? Deixa eu pôr isso aqui pra lá Que eu acho que tá melhor Peraí Então quando falar de razão O que você vai lembrar É de Divisão Tá? Deixa eu pôr aqui Que eu acho que fica melhor Pra gente fazer Se não se quer é mais, né? Mas é fantástico Os que a gente pode usar aqui, né? Por exemplo aqui, ó Numa fábrica Tem 12 moças E 15 rapazes A razão de moça Para um rapaz Ó 12 Por 25 Tá? Lembrando que se fosse 15 por 25 Dá pra simplificar Se não pode deixar Você tem que olhar Se pode simplificar ou não Tá beleza? Ó Qual que é a razão Do número de rapazes Para o número de moças? 25 Que vem primeiro Depois, depois Pra moça Tá beleza? Ó Qual a razão Do número de moças Para o número de operários? Operários Total é 12 Mais 25 Dá 37, né? 37 Que é o 12 aqui Mais o 25, né? Qual a razão Do número de moças? Moças são 12 Pro número de operários 37 Beleza? Qual a razão Do número de rapazes Para o número de operários? 25, né? Sobre 37 Beleza, gente? Então, é isso Que é razão Não tem dificuldade nenhuma Falando em razão É divisão, né? Por exemplo, ó Deixa eu fazer isso aqui Essa 3 Eu vou fazer do lado de cá, tá? Um lote de terreno Tem 140 metros quadrados De área 40 metros quadrados De área construída Qual a razão Da medida da área construída? Tem construída Tem quanto? Tem 40 40 Para a área livre, né? Se a área é 140 A livre 40 menos Você tem que só prestar atenção Na pergunta, né? Qual a razão Da área construída Para a área livre Se é 140 metros A área total Então, a livre Vai ficar 100, né? Que é 100 menos 40 Entenderam aqui, ó? Um lote tem 140 metros quadrados De área E 40 metros construída Qual a razão Da medida da área construída? É 40 É... Pela área livre Livre, né? Livre Então é 100 menos 140 menos 40 Dá 100, né? Que você vai ter que simplificar, tá bom? Que você simplifica tudo por 10 Toda vez que tiver 0 embaixo Em cima Você faz por 10, tá bom? Se tivesse 2, 0 Se fazia por 100 Aqui se divide por 2, né? Não pode deixar você simplificar, tá, gente? Então a razão É 2 quintos Beleza? Alguma pergunta sobre a razão? Aí tem vários Que é exercício Para você fazer Por que você tem que fazer esse exercício? Para pensar na pergunta, tá? A partir de agora A gente começa a contextualizar as perguntas, né? Para você interpretar a perguntinha Que você... Talvez você colocasse aqui, ó 40 por 140 Você colocasse ao contrário 50 por 40 E lá na prova Ia ter o resultado Tome cuidado com isso Quando você já achar o resultado A, B e C Já achar que está certo Dependendo da banca Não sei como essa arueira Ela vai trabalhar nessa prova Então ela pode colocar para você As respostas erradas também Por exemplo aqui Eu podia colocar aqui, ó 140, né? Sobre 40 Se você fizesse assim Se você não lesse lá a pergunta, né? Aí você simplificar aqui, ó E aqui você divide por 2, né? Dá 7 sobre 2 E a terça é a resposta lá também Só que está perguntando aqui A razão Da área construída para a área livre Tranquilo? A razão, gente? Pronto? Alguma pergunta sobre a razão? É mais fácil, né? Beleza? Ó, tem vários Ó, muito aqui para vocês, tá? Fazerem Beleza? Qualquer dúvida Vocês mandam para mim No meu privado Tranquilo? Então bora lá Que o tempo hoje está Bombando Beleza? Gente, olha lá Hoje está boa, né? Tranquilo aí, ó Está vendo? Muito bacana Agora vamos para Algo interessantíssimo aqui, ó Beleza Você sabe o que é proporção? Ó, a gente estudou Equação, né? Por que eu estudei equação? Porque vocês precisavam Para fazer aqui, tá? Proporção O que é proporção? Vocês sabem? Alguém? Alguém sabe? Tem ideia do que é proporção? Proporção é igualdade Entre duas razões, né? Por exemplo, aqui, ó Vou colocar aqui 9 e 6 Tá bom? Como que eu faço aqui Para saber se esses Vamos dizer aqui, ó Se aqui existe uma proporção Vocês sabem? Você multiplica cruzado Se der o mesmo valor É a proporção Tá bom? É igualdade entre razões Essa aqui, ó Se eu dividir 9 por 6 2, vai dar a mesma coisa Se eu multiplicar cruzado também, ó 2 vezes 6, 18 Tá? 3 vezes 9 18 Beleza? Vamos tentar outra aqui, ó 5 sobre 7, né? Aqui, ó Vamos pôr aqui Tem 5 Aqui 25 É pior que vai dar um número muito alto Vou pôr um número menor Só pra vocês entenderem Vou fazer esses números altos Não, a gente não tem que usar Vai demorar pra fazer, né? Por aqui, ó 10 Professor Pode falar Esse aqui Esse exemplo que você deu Fiquei perdida É 2 vezes 6 Seria 12 Ah, eu pus errado Então, né? Peraí que eu vou consertar lá Tá? Ah, mas O que ficou 18 Eu falei Será que eu não entendi? Pois é Deixa eu ver aqui, ó 2 vezes 3 6 3 vezes 9 18, né? Então, isso aqui tem que ser proporcional Aqui Aqui tem que ser, então, ó Deixa eu apagar aqui Muito obrigado a ter falado Que tem que ser 9 também, né? Tem que dar 18, né? Isso Não, é porque tá errado aqui, ó Fizendo tudo errado A conta deu tudo errado Vamos voltar Ah, aqui, ó Vamos voltar aqui Peraí 3 vezes 9 também dá 27, né? Não dá 2 2 sobre 2 9 sobre 9 Isso Tem que multiplicar aqui, ó O número que dá aqui, ó 2 vezes 6 Dá 12 E aqui tem que ser 4 Obrigado, viu? Eu pensando uma coisa e fazendo outra Beleza? Não, entendi Eu queria Não, perfeito Eu sou meio diferente, ó Então, aqui, ó Tem que dar o mesmo valor Pra ser proporção, né? Então, aqui ela não é proporção Beleza? Então, ó 2 vezes 6 12 Né? 2 vezes 6, 12 4 vezes 3 12 fez, né? 4 vezes 3 vezes 4, 12, né? Beleza? Então, se não for igual A multiplicação cruzada aí Você não tem uma proporção Às vezes tem questões Que perguntam Se é proporção ou não, tá? Por exemplo Aquele exemplo que eu dei Não era, né? 2 terços E 6 nonos, né? Aqui, ó 3 vezes 6, 18 2 vezes Não, agora dá, né? Eu coloquei errado 2 vezes 9, 18 É porque eu coloquei ao contrário 3 vezes 6, 18 Vocês entenderam aqui? Se eu multiplicar cruzado aqui, ó Tem que dar o mesmo valor Se der o mesmo valor É uma proporção Ó, 2 vezes 9, 18 3 vezes 6, 18 Pode falar Proporção É, você vai multiplicar os extremos, né? Deixa eu explicar O que é mais fácil, né? Vai multiplicar os extremos Vai dar o valor igual, tá? Aí quando não der esse valor igual Quando não der Deixa eu pôr outro número aqui Aí não é proporção Tá bom? Entenderam o que é proporção? É igualdade entre duas razões É só isso Se explicar, por exemplo O tema, né? Qual o número que eu pus lá Que nem eu tô achando Mas eu coloquei ao contrário? Ah, eu pus 9 sobre 6, né? Foi, né? Ah, foi esse aqui que eu coloquei Esse aqui Eu pensei e coloquei errado Aí, ó Aí você vai fazer, ó 3 vezes 9, 18 Gente, eu vou abrir o vidro aqui um pouquinho Tá bem calor aqui em casa 2 vezes 6, 12 Esse aqui, ó Não é proporção Fechou? Só abrir o vidro rapidinho Então, beleza Pra que que serve isso, gente? É pra isso aqui, ó Né? Se caiu aqui, ó Entenderam? Todo mundo Fechou Essa matéria é bem tranquila Tá? Olha aqui, ó Essas aqui que eu coloquei Determinam o valor de x Se é pra determinar o valor de x Quando eu vejo aqui, ó Já sei que é o quê? É uma proporção Então, se é proporção O que que eu vou fazer aqui, ó Por exemplo, aqui Ah, multiplicar cruzado Ó 2x 2x É igual 4 vezes 5, 20 Perceberam aqui, ó Como que eu vou calcular O valor de x? Vou multiplicar cruzado Porque é uma proporção Eles não vão colocar aqui O que não é proporção Vai colocar sempre o que é proporção Tá bom? É que eu vou calcular O 2 tá o quê? O 2 tá multiplicando Passa dividindo Tá bom? 20 E por 2 Que é igual a 10 Entenderam isso aqui? Mas eu fiz assim, ó Pode falar Eu fui verificar a proporção dos dois lados, né? E aí eu coloquei Eu não vou acabar a proporção dos dois lados iguais Então eu já achei o resultado Perfeito Mas tem que fazer esse cálculo aí Sem colocar esse cálculo Por exemplo, aqui você fez 4 vezes 5 Deu 20 Qual o número aqui que multiplicaram vai dar 20, né? Isso, foi o que eu fiz Eu tô te mostrando Se você pegar tipo algo assim, ó 0,8 Aqui vai dar tipo 3 Aqui vai colocar x Aqui vai colocar 4 É só um exemplo, tá? Que às vezes você precisa saber a formulazinha Pra poder resolver, tá bom? Mas tá perfeito Se você souber aqui, ó Dá pra fazer de cabeça, né? Aqui, ó Daqui dá 60, né? Ó, vamos fazer essa B É, foi isso que eu fiz Ótimo Ó, B aqui, ó Só multiplicar cruzado Isso, vai dar 3 Aqui, ó 6 veio 3? Certeza? É, C vai ter 3 O resultado lá do X é 3 Ah, tá 2X Eu vou dar 12 Isso, foi assim que eu fiz 60, né? Isso Dá 5, né? 60 por 12, dá 5 Não, eu tô na C, professor Ah, tá, não, beleza Não, perfeito Gente, vocês não entenderam? Tranquilo, né? Aqui, a C vai dar 3 Aqui, essa aqui tem mais Não vai calcular Então, falando em proporção Vocês vão fazer essa continha Fechou? Fechou, gente Muito bom A aula hoje tá fluindo bacana Os exercícios agora Vamos pra frente Uma coisa que nós precisamos aprender aqui, ó Um macetezinho que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se tá aqui Pera aí Tá bem que eu tô seguindo certinho, tá? Essa aqui Precisa fazer, gente? Alguma Alguma das duas aqui? Vocês querem que façam alguma? Não, precisa Vocês tentam fazer É a mesma coisa Vamos clicar cruzado, tá? Vamos clicar cruzado aqui Cruzado aqui Vocês precisam Quer que eu faça uma Ou não precisa? Precisa não, né? Então bora Precisa, professor A gente vai fazer de prova, tá? Vai cair lá no concurso Lembrando, vamos fazer um simulado aí, gente Bacana Vou passar pra vocês antes Se vocês fazem Pra gente só debater sobre ele, tá bom? Aqui, ó Vamos fazer essa aqui A Tá? Então multiplicar cruzado Vai ficar assim, ó 4 vezes x é 16x 16x É igual Ó, entenda isso aqui, ó Aqui, ó É o 3 Multiplicando os dois, tá? Vou pôr só em parê A gente precisa perceber aqui, ó Mais 3, tá bom? Que às vezes você multiplica direto, ó Só o 3 vezes o 2 Ou 3 vezes o 3 E não pode, tá? Então aqui, ó 16x 16x É igual Multiplicar, ó Agora chuveirinho, né? 3 vezes 2 Aqui pode multiplicar, tá? Toda vez que tiver Um número multiplicando por x Pode Não pode somar 4 vezes x dá 4x, tá? 3 vezes 2 Você multiplica os coeficientes 3 vezes dá 6x Mais 3 vezes 3 Agora pra cá, ó Dá 9 Tá bom? Vamos fazer o seguinte O x é igual a isso Tem que ficar sozinho do lado de cá Vou passar esse 6x pra lá, tá? Passou, muda o sinal 16x Menos 6x É igual A 9 Vou só tirar os coeficientes, ó 16 menos 6 dá 10, né? 10x É igual a 9 Aqui, ó Só tirei Só calculei os coeficientes Como é menos, ó 16 menos 6 Repetir o x Não vou colocar x ao quadrado Tá? Não mexo com x E aqui tá multiplicando Tá bom? Eu passo ele dividindo x é igual A 9 Sobre 10 Beleza, galera? Tranquilo, né? Printou Depois vocês tentam fazer Essa daqui, tá? Mesmo jeitinho Tá? Põe parênteses Multiplica por todos Beleza? Agora vamos pra uma coisa Muito, muito, muito Importante Que cai muito, muito No concurso E eu vou te ensinar Um macetezinho, né? Deixa eu ver se é essa parte agora Ah, isso aqui Isso aqui Isso aqui que é legal Eu vou, ó Primeiro eu vou mostrar aqui O nome Pra vocês não esquecerem Jamais, ó Isso aqui, ó Se chama Deixa eu mudar aqui Aqui, ó Deixa eu ver aqui Cadê o outro? Aqui, ó Divisão em partes Diretamente proporcional É questão típica Típica, típica De concurso mesmo, tá? Muita gente não sabe fazer Não é difícil É muito tranquilo Só que você tem que decorar Esse nome Divisão Diretamente proporcional É... Quando eu chegar daqui a pouco Em regra de 3, né? A gente vai entender direitinho O que é isso, ó Então aqui, ó Dividir um pacote Com 22 caramelos Entre Isamar e Marisa De tal forma que as partes Correspondentes a cada um Seja o que, ó O que é que eu tô pedindo aqui, ó Diretamente proporcional Respectivamente A 4 e 7 Alguém sabe fazer? Alguém sabe? Traumas? Problemas? Ó Marca aqui, ó Eu tenho que dividir 22, né? Entre os dois aqui, ó Diretamente proporcional Beleza? Vamos anotar os dados Vocês sabem? Não São 22 caramelos, né? Diretamente proporcional a 4 E 7 Gente, toda vez que for diretamente O que é que você vai fazer, tá? Você vai pôr um X aqui na frente Ó, diretamente Vai ter o valor total Beleza? E vai ter um X, ó Vai ter, ó Não vai ter o X Você vai acrescentar o X Ó, 4X Nos dois Beleza? Entendeu essa parte? Tranquilo, ó Divisão De um número Eles vão te dar um número total Em partes 4 e 7 Você vai pegar o número Colocar aqui E colocar o X Na frente desses números Beleza? O que você vai fazer agora? Você vai fazer Uma equaçãozinha, ó Você vai pegar isso aqui, ó Somar, ó O 4X Ó, 4X Mais o 7X E vai colocar o resultado Que é 22 Pegar? Eu tenho o resultado que me deram Que é aqui Eu acrescentei um X aqui, né? Esse X É quanto proporcionalmente Vai aumentar em cada um E eu vou achar ele Vou achar constante de proporcionalidade Tá bom? Vou achar constante de proporcionalidade Aí eu vou achar facinho Esse número Entenderam? Ó, peguei o número Que somaram O que ele quer dividir aqui, ó Em partes Diretamente, tá? Eu coloquei o X na frente E fiz a sominha Então aqui, ó 4 mais 7 Dá 11, né? 11X É igual A 22 Tá bom? Aqui, ó Tá dividindo Tá multiplicando, né? Eu passo pra lá Dividindo Então, X Deixa eu fazer aqui Peraí Às vezes fica longe demais X X é igual 22 Dividido por 11 Que dá 2 Então, meu X É 2 Tá bom? Achei aqui minha constante Então, aqui no lugar Aqui, ó Eu vou pôr 2, ó No lugar do X, ó 4 vezes 2 E aqui, ó 7 Vezes 2 4 vezes 2 8 7 vezes 2 14 Se eu somar aqui, ó 8 mais 14 Eu tenho igual a 22 Então, Isamar Vai ficar com 8 E Marisa Vai ficar com 14 Gente Isso aqui é fundamental, tá? Pra vida de vocês Entenderam? Foi difícil O que é que faz de novo? Tem uns exemplos ali na frente Deixa eu deixar pra vocês fazerem Né? O que é que você vai fazer? Né? Você vai achar O valor total Tá aqui Né? Você vai Os valores que é dividido Você vai pôr embaixo Vai colocar um X na frente E você vai somá-los Igualando ao valor total Você vai achar uma constante Nessa constante Você substitui no lugar E faz a multiplicação Divisão Diretamente proporcional Pergunta São duas etapas, né, professor? Não entendi? No caso, são duas etapas Primeiro você vai descobrir O valor de X E depois multiplicar Pelos resultados Que você já tem 4 e 7 Perfeito Você vai achar Porque tem uma constante aqui Que é dividida entre eles, né? Que eu não sei qual que é Eu achei o X Essa constante de proporcionalidade Então vai aumentar Na mesma proporção Aqui, ó, tá vendo? Aumentou em 2 Aumentou em 2, né? Você vai achar o valor Se você somar aqui, ó 14 mais 8 dá 22 Se aqui tiver diferente É porque aqui A conta ficou errada, tá bom? Então, quando eu falar Eu quero que você decore Esse nome aqui, ó Diretamente proporcional Tá bom? Fechou? Isso sempre vem caindo na prova Ele sempre vai pedir O diretamente Diretamente proporcional No capítulo O direto e o indireto Eu vou mostrar os dois Aí eu vou mostrar Como que você faz o indireto agora Tá bom? Ok É o jeito mais fácil de fazer Mais fácil Porque tem várias pessoas Que ensinam de vários jeitos Mas esse esqueminha meu aqui É o mais fácil de fazer Beleza, galera? Vambora Posso passar pra frente? Lembrando que tem exercício Zinho pra vocês Desse aqui lá também Deixa eu apagar isso aqui Cadê? Eu tento apagar aqui Aqui Deixa eu pegar o outro agora Tem o direto E tem o Inverso, tá? Então aqui o inverso Inversamente proporcional Tá? Leio o nome aqui Sempre, ó Inversamente proporcional Vou colocar lá pra gente resolver eles Mesmo esqueminha Assim, quer dizer Não é o mesmo esqueminha Que se faz de outra maneira Tá? Mas a A lógica é quase É quase a mesma Ó Primeiro eu vou ler o texto, né? Dividir 14 revistinhas Entre Eduardo e Fábio De tal modo que as partes Correspondentes a cada um Sejam inversamente proporcionais A 3 e 14 Gente, então eu vou colocar aqui Ó O 14 Que é o valor total Beleza? 14, tá? O que é que eu vejo aqui? Na inversa Inversamente, ó Inversamente proporcional Não é inversa? Se fosse diretamente proporcional Vou colocar aqui Eu colocaria o 3 O 4 E o x do lado Não era? Eu ensinei pra vocês No inverso Você vai pôr embaixo Você vai pôr o x Ó O x Tá? Põe o 3 Embaixo Põe o x E põe o 4 Embaixo Entenderam? No inversamente Ao invés de você colocar Aqui do lado Você vai colocar Os números Embaixo de um x Pra gente achar Qual que é essa constante Multiplicação É divisão Isso Ao invés de multiplicar Você divide Fechou? Depois disso O que você faz? Mesma coisa Vai montar o esqueminha Sua equação X sobre 3 Mais X Sobre 4 É igual a quanto? Ó 14 Ó 14 Beleza Tem como somar aqui? O que que eu olho? Opa É fração, né? Tem que tirar o que? De 3 e de 4 Vou tirar não Que eu já sei, né? Dá 12, né? Quem quiser depois, ó Quer tirar, né? Deixa eu pôr Sua 12 aqui primeiro Gente, uma coisa aqui Que eu quero mostrar pra vocês Quem quiser tirar daqui também Pode tirar também Por exemplo Não tem esses 3 números aqui, ó Pode tirar daqui Mas eu prefiro fazer assim Então vocês me acompanham Pra vocês não tirar De tudo Tira só desse aqui, tá? Que eu acho mais fácil Pronto Aqui igual a 14, né? Então aqui, ó Divide pelo de baixo Não pode esquecer de fazer isso Multiplica pelo de cima 12 por 3 4 4 3 X 4 X 2 2 4 3 3 3 X, né? Beleza? Agora eu posso somar Vai ficar 7X, ó 7X Sobre 12 É igual Tá meio lento aqui, ó Acho que até ele vai cansando aqui O O programa, né? É É igual a 14 É igual a 14 Beleza? O 12 tá dividindo Pra se falar o quê? Multiplicando, né? Vamos multiplicar aqui, ó 14 vezes 12 2 vezes 4 8 2 vezes 1 2 Dá 4 Dá 1 Dá 8 Dá 6, né? Então aqui, ó Deixa eu só levantar aqui um pouquinho Pra passar pra cima um pouquinho Dá 168, né? 7X É igual a 168 Tá bom? Só pegar aqui Eu já fiz a conta Pra ficar mais fácil Pra gente fazer aqui depois O 7 O 7 tá multiplicando Fazer o que agora com ele? É passar pra cá dividindo, né? Vamos calcular aqui, ó 168 Dividindo por 7 Ó, passei pra cá dividindo X É igual Tá multiplicando o X Vou passar aqui Dividindo, ó Dividindo por 7 São contas grandes Mas não são difíceis 16 por 7 Vou pegar primeiro aqui, ó Dá 2, né? 2 vezes 4 14 Aqui, ó Vai sobrar 2, né? Vai descer o 8 Aqui, ó Então 28 por 7 dá? Oxe, eu tô fazendo aqui É como se fosse negócio, né? É o dividido, né? Que dá 4 4 vezes 7 dá 28, tá bom? Então dá 24 Aqui dá 0? Dá exato, né? Então esse resultado aqui Deu 24 Preste atenção agora Eu achei a constante, né? Então aqui, ó Eu vou colocar a constante no lugar, ó Tá vendo aqui, ó No lugar do X Não achei o X, ó 24 4 Dividido por 3 Que é igual a quanto? Dá 8, né? E 24 Dividido por 4 Que dá 6 Vira aqui, ó Então aqui, ó É... Deixa eu ver o nome aqui, ó Eduardo vai receber 8, né? Eduardo vai receber 8 E Fábio vai receber 6 Lá na prova Pode perguntar assim Quanto vai receber Fábio? Quanto vai receber Eduardo? Tem que fazer na ordem certinha, tá? Então, gente Esse aqui é o esquema Pra vida de vocês Deixa eu ver se consigo diminuir aqui Pra vocês A outra é mais fácil, professor É A outra é mais fácil Porque ela é mais simples Que a multiplicação Aqui ela é mais complicada Por causa que ela é... Tem que tirar o MC Mas se cair lá dessa A gente não pode perder Um ponto desse Que é só o mesmo jeito A gente fazer Tá, beleza? Alguma dúvida? Eu aprendi mais do que o ensino médio Oi? Aprendi hoje mais do que o ensino médio Infelizmente a gente tem, né? Algumas profissões que ainda É difícil, né? Mas vamos embora Beleza? Aí, gente Eu deixei pra vocês, ó Eu só preciso de falar mais um tema hoje Ou vocês querem que eu faça Mais uma dessa aqui Só de três Com três números Deixa eu ver aqui Como é que a gente tá aqui Pera aí Professor Se o senhor outro dia Puder passar Mais cálculos desses Dessas questões Que a gente acabou de fazer Fica bom Não, já tá aqui já, filha Já tá no material Aqui, ó Aqui, ó Eu acabo com vocês aí Ó, aqui, ó Quer ver? Aqui, ó Olha o tanto Pra vocês fazerem brincar aí, ó Divido no número 50 Tá vendo aqui, ó Pra vocês brincarem Tá bom? Posso passar pro último assunto de hoje Aí tem aqui os resultados, tá? Só que aqui a gente tem três números Não, esse aqui é dois, né? Aqui é três Ó, mas é a mesma coisa Tá bom? Aqui vai ficar dois X Ó Vocês querem que eu faça Pelo menos essa aqui? A quinze? Ou não precisa? Precisa não, né? Porque ela é fácil É três Vou fazer de três? Então vou fazer essa quinze aqui Deixa eu pegar ela pra lá Eu passei só pra vocês Vem cá mesmo, tá? Se cair uma dessa aqui A gente não pode perder, não Mas aí você faz Isso que eu falei, né? Depois eu vou dar um zoom pra vocês Quando a gente fizer a prova Vai ser uma coisa interessante Se for necessário, tá bom? Aqui, ó Vou fazer isso aqui Divida o número 70 Em parte... Você tem que ler isso aqui, ó Diretamente, tá? Deixa eu pôr o mouse aqui Porque vocês não estão vendo, né? Divida o número 70 Em parte diretamente proporcional A dois, três e cinco Respectivamente, tá bom? Então o que você faz? Você pega o 70 Põe o número aqui Tá bom? 70 E põe os três números Dois, três e cinco Você viu que é direto? Você põe dois Três e cinco O que você faz? Põe o x na frente X X E x Beleza? Monta a equaçãozinha Dois x Mais Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais isso aqui Pra que a opção fique maior Mas se eu deixar igual Se vai mexer muito, fica pior Pera aí Dois x Mais Três Não melhorou a opção, mas tá bom Mais cinco x É igual a quanto, gente? Igual a 70 Igual a 70 Tá? Vou mexer aqui não Vou somar agora Só soma os coeficientes A dois mais três Mais cinco Dá 10x 10x É igual a 70 Está multiplicando o x Passo pra lá dividindo x é igual 70 Sobre 10 Tá? E quando tiver zero Embaixo em cima eu corto Então meu x é igual a 7 Achei a minha constante Põe no lugar aqui Tá bom? 2 x 7 3 x 7 E 5 x 7 Então dá 14 Então dá 14 Tá bom? 14 Dá 21 E dá 35 Beleza? Se eu somar tudo aqui Vai dar 70 Se colocasse aqui Se fosse João Maria João Maria Antônio Você podia perguntar Quanto que Antônio ia receber Aí você fazendo aqui Você acha todos Fechou, gente? Tranquilo? Beleza? Tira o print aí Como é que vocês estão? Vocês querem que a gente continue Sobre regra de 3 Se você quer deixar Para a próxima aula Eu tenho pique ainda Para falar um pouquinho Sobre regra de 3 Arrocha, professor Então bora Que a gente termina Essa matéria, né? Gente, a nossa quarta aula O que sobrar de aula A gente vai fazendo exercício Questões e dúvidas, tá? É 10 aulas que a gente vai fazer Beleza, irmãos? Professor, essa aula está ótima Obrigada Tá A gente está tentando assim Como é a primeira parte Você percebe que as contas É mais difícil que essas coisinhas De proporção De regra de 3, né? Quando a gente vai fazer As contas agora Fica simplesinha Só precisa saber montar Então o que, gente? Vamos aqui Vou pôr ela lá Para a gente poder explicar A regra de 3 A regra de 3 Ela é uma proporção Tá? A regra de 3 Ela é uma proporção Aí eu só tenho que descobrir Né? Por que que é a regra de 3, né? Porque é o seguinte Deixa eu pôr ela mais pra cá Eu vou falar da simples, gente Porque da composta Eu não creio Que eles vão colocar A regra de 3 composta Que já é bem mais É diferente, tá? Então aqui, ó Então regra de 3, né? Ela tem Ela tem diretamente proporcional E inversamente proporcional Divisão diretamente proporcional E inversamente proporcional É diferente disso Que eu vou falar agora O que que é a regra de 3 Diretamente proporcional? Vamos ler aqui, ó Isamar comprou 6 caixas de lápis Contendo cada um 12 lápis iguais Pagando 12,40 pela compra Quanto pagará Se comprar 8 caixas iguais Às primeiras, né? Então tá dizendo aqui, ó Como você vai fazer a regra de 3? Você coloca grandeza Embaixo de grandeza, ó Comprou 6 caixas de lápis, né? Então aqui, ó Grandeza é lápis Uma grandeza Grandeza é o que ele fez, né? É o produto, né? É 12 lápis pagando E aqui é o valor Grandeza, por exemplo É o que eles estão usando Então aqui, ó Foi 6 caixas de lápis Custou 2,40 Certo? Ó Grandeza é de baixo de grandeza Lápis é de baixo de lápis É valor é de baixo de valor, né? Quanto pagará se comprar 8? Quanto pagará? Quanto pagará é valor Ou x, né? Se ele comprar 8 Beleza? Primeira regra Colocar grandeza é de baixo de grandeza Se você colocar aqui, ó O valor é de baixo de lápis E o valor é de baixo de valor Você sempre vai errar Tá bom? Então sempre tem que colocar grandeza Lápis debaixo de lápis Carro debaixo de carro Tudo que for Pneu O que pedir litros De baixo de litros, tá? É grandeza debaixo de grandeza O que você vai perguntar aqui agora? Por exemplo, aqui, ó Essa é a grande pergunta Pra você saber se é direta ou inversa Toda vez que você for fazer o régua de 3 Você tem que saber se ela é direta Ou inversamente proporcional, né? Quanto é que ela é diretamente proporcional? Quando os dois aumentam ou diminuem ao mesmo tempo Por exemplo Eu comprei 6 lápis, né? Paguei 2,40 Se eu comprar mais lápis Eu vou pagar menos ou eu vou pagar mais? Aqui aumentou, né? Eu comprei 6 lápis, aumentou Aumentei os lápis Ao invés de 6 eu comprei 8 Aí eu quero o valor dele Vai ser maior ou menor? Vai ser mais ou menos? Vou colocar 7, não? Vou colocar no... É... Aqui, ó Vocês compreenderam o que eu estou perguntando? Ó, vou comprar mais lápis, né? Eu estou falando de lápis, gente Mas pra você ver, você vai ter que fazer sempre isso Vai ficar mais barato ou mais caro? Vai ficar mais caro Mais caro Está vendo que o sinal aqui é igual? Poderia ser também menos Outra coisa, né? Outra grandeza que fosse menos Se os dois valores for pro mesmo lugar Se os dois for mais Ou se os dois for menos É uma grandeza Diretamente proporcional Tá? Na grandeza direta Você multiplica em x, assim, ó Beleza? Pegaram? Você vai multiplicar igual a proporção que a gente fez Quando for direto, ó Vai ficar 6x É igual 8 vezes 2,40 Vou pôr 2,40 em cima aqui, ó Vezes 8, né? Não precisa se preocupar com a vírgula, tá? 8 vezes 0 agora, né? 0 8 vezes 4, 32, né? Vai 3 8 vezes 2, 16 Mais 3, 19 Quantas caras tem depois da vírgula? Uma, duas Então vai ficar 19 e 20, ó Então vai ficar 19 e 20, tá bom? x é igual 19 e 20 Divido por 6, né? Vamos calcular aqui 9 e 20 Divido por 6 Tem que tirar o zero, né? Ela vai ficar aqui, ó Tem que multiplicar por 100 Vai tirar o zero, né? Vai ficar 600, né? Multipliquei aqui por 100 Multipliquei aqui por 100 também, ó Vai ficar 600, beleza? Vai dar 3, né? 3 dá 0, dá 0 Opa Alguma coisa errada? 3 vezes 0, 0 3 vezes 0, 0 Ah, dá pra multiplicar tudo, né? Peraí, então Dá 3 e dá 1.800, beleza? Aqui, ó 1.800 Dá 0 Dá 0 Dá 0 Dá 8, né? Estou fazendo errado Desculpa Dá 8 E dá 1 Vou diminuir aqui, ó Dá 0 Dá 2 E dá 1 Tá bom? 120 Não dá pra dividir Vou pôr aqui Um 0 Vou pôr vírgula Aqui, então vai dar 2, né? Então dá 3,2 Cada lápis A caixa, né? Eu posso me enganar Você tá acertei Mas eu acrescentei um 0, professor Pra mim, deu 3,20 Tá bom Beleza? Então vocês entenderam o quê? Por exemplo Na prova aqui, ó Pra mim fazer de cabeça Dá um trabalho danado, né? Mas aí, ó Eu fazendo os cálculos Que nem eu ensinei De números decimais Tá vendo? Tudo você vai usar Os números decimais Tá bom? Então o que vocês querem Que vocês entendam aqui, né? Eu vou explicar essa e a outra Mas a gente não vai fazer as questões Que a gente já tá Meu cérebro já tá me cansando Aí eu vou Você vai diminuindo O tempo, o pensamento Aí você começa a ensinar coisa errada Então aqui, ó O que você vai ver? Vai pôr grandeza e baixa grandeza Beleza? Você vai ver se os dois crescem Ou diminuem ao mesmo tempo As grandezas Duas grandezas Se for pro mesmo lado Você vai fazer cruzando Aqui, ó Que nem faz a proporção Beleza? Você vai achar o resultado aqui, ó Uma questão fácil Mas se você não soubesse fazer aqui A negócio aqui Você poderia perder Ou então aqui dá pra fazer De outro jeito, né? Se você dividisse 2,40 por 6 Você ia achar o valor de um lápis Tá bom? Aí você multiplicava por 8 depois Mas isso aí Às vezes não cai questão de lápis Caso as questões mais elaboradas Você não consegue fazer Vocês entenderam isso, ó Porque 6 lápis é dinheiro Quando é dinheiro Fica mais fácil de fazer, né? Se comprou 6 caixas Se eu dividir 2,40 por caixa Eu vou ter cada caixa quanto foi, né? Multiplicaria por 8 Beleza? Falei muito, hein? Falei rápido Pegaram isso aqui? Então, beleza Vamos pra nossa última aula Mas vou deixar os exercícios que vocês fazerem Não der conta Vocês mandam pra mim Tá? Que a gente vai resolver Regra de 3 Diretamente proporcional Não esqueçam desse nome Tá bom? E agora Uma inversa Pra gente poder entender Sabendo que todas Todas agora Já com contexto Tá? Todas as questões agora Já com um textozinho Pra podermos Já interpretarmos Diferente Aí eu trouxe a grandeza Agora que vai variar Você vai olhar pra grandeza Vamos ler Um automóvel Desenvolvendo uma velocidade constante Igual a 60 km por hora Leva 4 horas Para percorrer Uma distância de 240 km Entre duas cidades Tendo acontecido Uma emergência Muita estrada Efetuar o mesmo trajeto Em 3 horas Pergunta-se Qual a velocidade Constante Para que faça o percurso No tempo previsto Tá? Então aqui ó Vamos colocar as grandezas Velocidade Velocidade Baixa velocidade Km Por hora Deixa eu pôr mais pra cima aqui Só tirar aqui Um pouquinho gente Pra poder Se eu faço um pouquinho mais Aí Ó Primeira coisa Grandeza debaixo de Grandeza Tá? Vou pôr aqui Pra poder fazer certinho Ó Km por hora Primeiro você põe a grandeza Km Não fazia quase nada Por hora E aqui é Leva 4 horas Qual o tempo que ele leva Eu não vou precisar usar A distância Aqui eu até quero saber Qual o tempo que ele vai gastar E a distância vai ser a mesma Tá bom? Então aqui ó 60 km Ó Vamos ler O automóvel Velocidade de 60 km Leva 4 horas Pra percorrer 240 km Eu não vou precisar Usar isso aqui ó Tá? Entre duas cidades Tendo acontecido Uma emergência O motorista terá de efetuar O mesmo trajeto Em 3 horas Então aqui ó Eu não sei Qual o quilômetro Eu acho que ele vai estar E eu vou ter que fazer Em 3 horas E ele pergunta Qual a velocidade Que ele vai ter Tá vendo? Vocês entenderam aqui ó A pergunta Ele falou que ele está andando 60 km E pra andar até Esse lugar aqui Ele amará 4 horas Teve imprevisto né É E ele vai ter que fazer Esse percurso todo Em 3 horas Olha aqui pra gente Agora eu quero mostrar pra vocês É isso ó Inversamente proporcional Aqui ela foi direta Ó Se eu aumentar Você pode esquecer os números Você faz a pergunta Das grandezas né É Geralmente velocidade né Essas coisas Dá pra você entender Se eu aumentar A velocidade Aqui ó Eu vou fazer em mais ou menos horas Ó Eu aumentei a velocidade Eu estou de 60 Se eu aumentar a velocidade Eu vou fazer em mais ou menos horas Aqui ó Vou pôr mais aqui Do velocidade Vou aumentar a velocidade Menos Tá vendo aqui ó Então é inversamente proporcional Eu aumento um E diminuo o outro Eu diminuo um E aumento o outro Você olha pra grandeza Você não precisa olhar Pros números Tá Você olha pra grandeza Eu vou aumentar a velocidade Vou pra Brasília Sempre coloco um exemplo Eu vou pra Brasília De 60 km Vou gastar uma hora Se eu for a 120 Eu vou gastar meia hora Então ela é inversamente proporcional Quando é inversamente O que você faz Você multiplica direto Você não precisa Você não multiplica em cruz Tá bom Na direta Você multiplica em cruz E na inversa Você multiplica direto Aqui Ou inverte a segunda Pra multiplicar em cruz Mas eu preciso fazer assim Você fica assim ó 3x 3x É igual 60 Vezes 4 Vocês entenderam Esse negócio de grandeza Gente Dessa inversa aqui Que eu vou aumentar Um e o outro Diminuir Aí eu vou fazer aqui ó 3x É igual A 240 Que é 60 vezes 4 É 240 O x 3 está multiplicando O x Vai passar pra lá Dividindo 240 Divido por 3 Que é igual A 80 80 o que? Qual grandeza que eu estou? É aqui ó Km por hora Então eu andando aqui A 80 km por hora Vou terminar aí ó De percorrer De fazer esse percurso aqui ó Em 3 horas Então gente É juntar a grandeza tá? Então não precisou usar aqui A distância Porque eu estou querendo saber Só a velocidade Que eu teria que aumentar Beleza gente? É Eu vou estar encerrando por aqui né Por causa da Realmente vai cansando Porque fica muito tempo na tela Mas eu queria só Antes de eu encerrar Vocês entenderam isso aqui? Tranquilo? Ou não? Bom pessoal Eu entendi Mas às vezes Eu dei uma falhada Mas como tu vai mandar A aula gravada pra mim Pra gente Eu vou rever novamente Qualquer dúvida Eu te preocupo Deixa eu fazer um Alguém mais alguma coisa? Aí eu fiz um exercício Mas deixa eu fazer Vou tentar fazer um outro Dar outro exemplo aqui Mas aí vai ter que usar velocidade né Pera aí que eu Deixa eu ver se eu consigo Porque geralmente a gente usa mais A grandeza Ou ela é inversa Ou ela é direta Você olha pra grandeza Aqui ó Eu já deixei vários exercícios Tá bom? Olha que legal Um monte de exercícios Todos vão fazer isso Eu não vou fazer nenhum hoje Tá? Pra vocês Não sei se eu vou conseguir fazer Porque eu também estou estudando né A gente teve Diga Na prova Sempre a inversa Vai vir por hora e quilômetros? Não Você vai ter que fazer isso aqui Por exemplo Oito homens Vamos por aqui ó Oito homens Construem uma casa Vou por aqui ó Em vinte dias Tá bom? Você vai ter que fazer Não vem pronto Você vai ter que juntar as grandes 16 homens Construar essa casa Em quantos dias? Aí você vai vir assim Você vai pegar a grandeza Vocês vão pegar a grandeza Ó Tá bom? Oito homens Se eu aumentar a quantidade de homens Eu vou fazer essa casa Em mais ou menos dias Eu tenho oito Trabalhando Você entendeu? Ó Eu tenho oito homens trabalhando Vou aumentar a quantidade de homens Pra trabalhar Aí você imagina a sua casa Vou contratar o dobro Pra fazer em mais ou menos dias a casa Menos Menos Entendeu? Toda grande Tem várias maneiras Você vai olhar pra grandeza Se eu aumentar os homens Isso aí você vai ter que fazer Criar um exemplozinho Eu vou ter que fazer a casa mais rápido Entendeu? Aí você faz o que? Você multiplica direto Né? O que não precisa fazer Como eu dobrei aqui Aqui vai ser dez, né? O que não precisa fazer é oito x Ó Oito x Opa Estou fazendo errado Aqui ó É dezesseis x É igual a Vinte vezes oito, né? Só sei que vai dar dez aqui Tá bom? Não vou calcular não Porque como eu amentei o dobro Vai diminuir o dobro Entenderam? Vocês vão olhar a grandeza, tá? Deixa eu ver se eu acho mais um exemplo aqui Pra gente poder entender a grandeza Tá? Só pra entender a grandeza Por exemplo Vou pôr uma coisa simples, né? Por exemplo Dez pães custam oito e sessenta Quinze pães Que é pães E aqui é valor Né? Quinze pães vai ser mais ou menos O valor aqui, ó Aqui vou pôr Vou pôr Eu sempre pôr setinho Porque também a gente faz pôr setinho Eu vou pôr aqui um maizinho O que vocês acham? Vai ser O valor vai ser maior ou menor? Você vai comprar dez pães Você vai pagar oito e sessenta Você vai comprar quinze pães Você vai pagar mais ou menos Mais Mais, pronto Então ela é o quê? É diretamente proporcional Se multiplica em cruz Beleza? Só mais um exemplo Pra vocês entenderem Agora sim, gente É mais questões mesmo, né? E você vai olhar pra grandeza Na grandeza você não precisa se preocupar com o número Por exemplo, eu tenho Quatro torneiras Enche uma pia Em duas horas Aqui é torneira Aqui é horas Em duas horas Tá? Se eu diminuir As torneiras Presta atenção Vou diminuir a torneira Eu vou demorar mais ou menos tempo Pensa nisso Tá com sua torneira lá Tem quatro torneiras A sua ligada Eu faço isso Hã? Mais tempo Mais tempo Ela é o quê então? Inversa Beleza, gente? É isso aí Você vai juntar as grandezas E vai fazer essa comparação Comparou Se um aumentar e outro diminuir Elas são inversas Se as duas aumentar Ou as duas diminuir Ao mesmo tempo Se elas for no mesmo lugar Elas são diretamente proporcional Fechou? Então, beleza, galera? Estamos encerrando a nossa aula de hoje Foi um prazer Estar com vocês Mais uma vez Uma honra Os que estão magoados Com o concurso do GDF Que Deus os abençoe Pra passar no próximo Matemática Eu não passei Porque faltou uma Na parte básica Fiquei com 8,60 e pouco Passei em matemática Passei na outra parte lá E não passei em matemática Passei em pedagogia Com 74 pontos lá Vamos conger a redação lá Pra ver quando a gente vai ficar Tá bom, gente? Um abraço pra todos Foi um prazer Qualquer coisa também, tá? Pode perguntar pra mim no privado Que eu respondo Beleza, irmãos? Então, fiquem com Deus Tá bom? Tchau Tchau